Hoje eu tentei trazer um jogador de GTRP pro Roblox RP Nesse momento eu achei esse cara aqui pra fazer minha primeira tentativa Alô, mano, beleza? Belezinha, mano, deixa eu te perguntar, já faz muito tempo que você tá aqui nessa cidade, mano? Tô sim, mano, faz um tempinho já Aproveitar que nós estamos aqui no 5M, mano, você quer que eu te apresente o Roblox RP? Ah, mano, a Roblox é uma velha, mano Nossa Uma porcaria Mas eu te mostro uma cidade lá que você vai gostar Fica aí, Roblox RP não tem futuro, mano Lá só tem crime Então bora entrar lá no bagulho, tio, aí nós vai ver se você vai gostar ou não Ah, bora? Quero ver, mostrar pra você que é uma bosta Depois disso eu e ele entrou numa cidade do Roblox RP chamada Santa Fé Roleplay E essa foi as primeiras impressões dele Mano, cheguei aqui, os bagulho é tudo quadrado Tá emocionado agora não, que ainda tem muita coisa pra mostrar Tem meu cartão black, liguei o guy black, cadê a tendente sorriu Compre a mala 25 Bora dar uma encostada aqui na lojinha pra comprar uns bagulho Porcaria que só tem criança e randola, daqui a pouco nós morre Vai nada, aqui nessa cidade todo mundo segue as regras tudo certinho, mano Sem nenhum tipo de anti-RP Ah, pode pá Aqui tem até os status FUX U 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 Obrigado.